Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um aparelho da Unify que é um controller, que é esse daqui, que é um Cloud Key, que ele controla todas as suas antenas Wi-Fi da própria marca, tá bom? Aí você tem aqui atrás uma conexão giga LAN, gigabit aqui, tem uma micro USB que é para você plugar ele na energia e você tem aqui um botão Power e aqui na frente você vai ver aqui, ó é Cloud Key, Gen 2 e aqui vai aparecer umas informações no visor aqui, tá? Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir a inicialização aqui do aparelho e depois vamos navegar via web para acessar ele, vamos lá! Então agora aqui eu estou com um aparelho, tem um cabinho dele aqui, ó e eu vou simplesmente plugar aqui, ele já vai ligar, vocês podem ver aí, ó ó, tá ligando e agora eu vou plugar aqui o cabo de rede, tá? Vou plugar aqui, ó, o cabo de rede nele para pegar, para conectar aqui na internet então aqui está o aparelho, ó, ele vai inicializar aqui, vocês podem ver já já ele vai aparecer o IP aqui que ele já tem configurado, tá bom? E olha só, o IP está aí, ó, 192.68.15, que é minha rede aqui, .5 então o aparelho, o IP do aparelho é o 5 e tem esse nome aqui que é o CKG2 que depois você pode mudar lá nas configurações então agora vamos lá para a web, vamos lá então depois de digitar aqui, ó, o IP 192.68.15.5 que a gente viu lá no visor, aqui no navegador você vai ter que colocar a sua senha, o seu usuário, o seu e-mail aqui e a sua senha logo abaixo que você criou lá no site do Unify eu vou deixar na descrição aqui abaixo o link lá para você se cadastrar e também vou deixar um vídeo aqui que eu fiz falando dele usando o Raspberry, tá bom? Então eu vou colocar minha usuária e minha senha, né, e já vamos, já vou aparecer lá dentro pronto, me loguei aqui então você tem aqui, ó, tá vendo o Unify OS versão 3.0.17, oficial aqui dispositivos, eu não tenho nenhum aqui tá para chegar aí os aparelhos mas eu vou tentar pegar lá com o professor Robson Vamondi do canal Bora Para Prática para ver se ele me empresta lá e eu vou fazer uns testes aqui e depois eu vou emprestar o meu Cloud Key aqui para ele fazer uns testes lá no canal dele, tá bom? aqui são seus usuários admins aí vai aparecer alguns dados aí console, você pode, ó, fazer restore de backup mudar o nome lá que eu falei pode colocar outro nome criar backup, download muitas coisas aqui, ó, DHCP tem aqui configurações, mapas você pode mapear aí, ó, onde você está na sua casa, no seu escritório aqui tem logs, aqui o aparelho ele vai te falar o nome, tá, o modelo você vai falar o IP qual é o sistema operacional aqui o Unify que ele está usando, ó, a versão aqui ele está, quanto ele está consumindo de memória, ó tem 2 GB de memória, ele está consumindo 740 MB a temperatura e aqui a CPU está usando só 3% e o storage dele, que ele tem interno quanto que ele está usando e ele te diz aqui o processador então aqui são essas informações aí você vem aqui, ó, tá vendo? nesse, nesses pontos clica nele e vai em Network ele vai te dar mais opções aqui e aí você vem aqui, ó você vai ver, aqui está na dashboard aqui é a topologia depois você vai começar a configurar aqui são os dispositivos tanto o meu lá, como vou tentar pegar emprestado aí vai aparecer aqui aí depois eu vou fazer um vídeo mais completo mostrando as configurações deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo sobre isso você tem aqui, ó, clientes que vai ser os seus clientes que vai estar pendurado aí no seu Wi-Fi aqui você tem Security e aqui você tem os Wi-Fi aqui a antena os DBM aqui da antena, tá? aqui são os logs e aqui você tem os settings nos settings aqui você aonde você vai configurar toda a sua Wi-Fi aí que você quer, ó vou criar em Create New Wi-Fi aí você pode dar um nome para o seu Wi-Fi passe o Word aqui você vai configurar o padrão que você quer que está lá naquela outra tela aí depois eu explico melhor manual, ó você pode configurar ah, não quero 5 GHz 5 GHz na minha rede ah, não quero 2.4 GHz apenas o 5 dá para você configurar isso você pode configurar muitas outras coisas aqui, ó Security ele já trabalha com WPA3 que é o mais novo que tem aí no mercado tá? você tem muitas outras configurações aqui para configurar na sua rede Wi-Fi e aí você tem aqui, ó esse Network que aí você tem mais configurações aqui que você pode fazer no seu sistema aqui aqui em System você pode configurar a região, linguagem se você quer o formato da hora em 12 horas ou 24 horas se você quer a dashboard é dark ou light tá? escuro ou claro aí você tem aqui update, backup, suporte advanced tem muitas coisas aqui que dá para você configurar ó, advanced ó, tem bastante coisa que você pode fazer então basicamente é isso aqui o aparelho e também você pode acessar ele via aplicativo é isso não aí depois é configuração e um monte de outras coisas agora um detalhe que eu vou deixar aqui uma dica é o que aconteceu já em alguns clientes eu utilizava o Raspberry com um cartão micro SD e quando ele dá um ano não sei o que acontece se alguém te souber deixa aí nos comentários mas dá um ano de uso 24 por 7 com o sistema em Linux ali instalado no cartão SD ele queima o micro SD então não sei o que acontece isso não acontece com o Unify Cloud Key e também não acontece quando eu estou usando ele em um servidor Windows ou em um servidor Linux quando está instalado num HD num SSD é só quando está instalado no micro SD que ele dá esse problema então fiquem espertos aí com o Raspberry que pode acontecer esse problema então é isso então pessoal era isso que eu queria mostrar para vocês sobre o falar sobre o Raspberry que infelizmente dá esse problema o Cloud Key aqui que eu vou mostrar para vocês como que ele está rodando agora aqui ó deixa eu mostrar e olha só tá vendo ele vai aparecendo nas telinhas mostrando o consumo aqui ó da internet da rede aqui que ele está usando e ele me dá o IP aqui tá aqui nesse aparelho tá vendo nesse visor aqui bem bacana tá bom então é isso já deixa seu like se inscreva no canal ative o sininho obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo e aí Obrigado.